O primeiro shopping aberto do país, sem vitrines, foi inaugurado na noite de ontem e ensombriu as margens da BR-101. Mesmo antes da abertura oficial, muita gente já circulava pelos corredores e as lojas já realizavam as primeiras vendas. O empreendimento, avaliado em 9 milhões de reais, foi sonhado pelo empresário Vitor Basso para movimentar a economia do Sul. Hoje é muito legal, está muito especial para nós. Nós estamos inaugurando essa obra aí, é uma obra imponente, é uma obra de respeito, é uma satisfação muito grande para nós. Foi muito trabalhoso, mas está uma satisfação muito grande, as lojas estão bonitas, está tudo muito lindo. Vocês veem a nossa região sul aí, há poucos dias veio a van, nós temos os shoppings de atacado aí. Nós estamos abrindo esse shopping outlet, que é um avanço para Santa Catarina, é um avanço para Sombrio. O Sombrio é o primeiro shopping grande de outlet que vai ter no estado. O local tem espaço para 70 lojas e quiosques. Cerca de 70% da estrutura já está ocupada. Muitos empregos foram gerados e a região ganha projeção de crescimento. São 9 milhões investidos, 22 mil metros quadrados de área construída, 70 lojas já com quase tudo ocupado, 400 empregos direto para a cidade. É extraordinário, né? O empreendimento é uma coisa maravilhosa, né? Que tem que ser visitado. São lojas dos mais variados segmentos. Restaurantes, espaços para exposições e até a criançada teve espaço garantido. O estado também ganha com o primeiro 100% outlet de Santa Catarina. O empreendimento é um passo à frente em termos de comércio e também de geração de emprego e de negócios na região. Na verdade, a gente, Sombrio, ganha um grande presente com isso. Um shopping que vai agregar novas oportunidades de trabalho, não só aqui, mas também na indústria. E que ele coaduna perfeitamente já com a nossa cadeia produtiva da confecção regional. Então, o Vale do Araranguá começa a entrar numa nova era comercial com o outlet japonês. Os comerciantes compraram a ideia inovadora e apostaram no novo shopping. A proprietária dessa empresa de gramado está confiante. A gente vê que essa região hoje tem um crescimento muito bom. Então, visando isso, visando todo o público que hoje consta na região, a gente resolveu vir para cá. Como nós somos de gramado, também é uma cidade turística e a nossa marca já tem há 23 anos de qualidade e exclusividade nos nossos produtos, a gente acredita que aqui também, como ser um ponto, digamos, semelhante de excursões e o público de turistas, a gente acredita bastante. Esta comerciante abriu sua primeira loja no outlet japonês e suas expectativas são as melhores. E deu tudo certo, a gente abriu a loja, está abrindo a loja hoje e muito felizes com o resultado. O shopping ficou lindo, a loja está linda e a gente está bem contente com o resultado. Para os novos contratados, a expectativa também são as melhores. É o nosso primeiro ponto fora do estado e já no empreendimento novo, empreendimento com nome forte, com a marca do japonês, que é uma marca bem conhecida, principalmente nós lá da região sul e toda a região sul também. Então, as expectativas são as melhores, sempre de crescimento, muitas vendas. E para quem passou pelo outlet na noite de inauguração, as impressões foram as melhores. Achei muito lindo, ficou muito bonito mesmo. Já sou cliente também de algumas lojas aqui, agora aqui ficou mais bonito ainda, né? Fazer a pessoa passear, já lanchar e já fazer as compras. Muito, muito, ganhou muito, né? Está muito bonito, é muito bom, gera empregos. É mais uma obra, né? Mais uma obra para a região muito bonita, na verdade, né? E também mais uma oportunidade, né? Para quem não tem ainda uma loja, para quem não tem aonde vim hoje aqui em Sombrio, é um espaço muito lindo, bonito, né? É até de surpreender a velocidade que foi feita isso. Para encerrar a noite com chave de ouro, o global Rodrigo Cardoso, vicente da novela Império, prestigiou o evento, falou sobre sua ligação com a região sul, parabenizou o empresário e, claro, atendeu aos pedidos dos fãs.